E aí, como é que você tá? Hoje nós vamos falar sobre viver de internet sem usar o Instagram. Este vídeo surge como continuação de um plano que eu estou colocando em prática. Começou surgindo na minha cabeça em 2022, consegui começar a executar ele com mais capacidade só neste ano de 2024 e ele está se tornando realidade. Eu fiz um primeiro vídeo falando sobre isso, você vai assistir esse vídeo depois, não tem problema. Explicando qual é o meu plano para sair do Instagram, deixar de usar o Instagram para viver de internet. O que eu vou te mostrar hoje? Um fluxo, um processo de venda em que você consegue levar pessoas a comprarem o seu produto sem usar o Instagram. Nós vamos usar três fontes de alimentação de pessoas dentro deste fluxo inteiro. Vamos botar algumas premissas aqui, rápidas e importantes, para você entender o meu plano. Eu acredito que existem dois canais de comunicação que são os melhores de toda a internet. YouTube e e-mail. Isso já está no meu outro vídeo, se você assistiu. Agora, eu acredito que o melhor do melhor, ou seja, o creme de la creme, eu faço sempre que eu falo francês. O creme de la creme está em você criar conteúdo profundo e de qualidade. Então, isso significa que esse conteúdo é longo. E ele tem que ser longo sem ser prolixo, é o que eu me esforço por fazer aqui sempre. E ele tem que entregar muita coisa boa para as pessoas. Por isso que eu considero esse conteúdo de maior qualidade. Por quê? Porque quanto mais eu passo o meu conhecimento para você, mais você percebe que eu entendo do que eu estou falando, maior a chance de você comprar. Eu já estou vendo na prática isso com o meu canal do YouTube, que é seis vezes menor, quase oito vezes menor do que o meu canal do Instagram. E ainda me dá muito mais venda. Ele já passou o Instagram, já me dá mais venda, mesmo sendo oito vezes menor. Então, vamos entender esse fluxo e eu espero que você consiga colocar esse fluxo em prática aí também, a partir de agora. Beleza? Eu tenho três fontes de alimentação de pessoas a uma página de vendas. Então, nós temos aqui a página de vendas. Nós temos três fontes de aquisição de leads. O negócio da internet, o negócio de aquisição de leads, levar esses leads para uma página de vendas. Inclusive, as pessoas chamam isso de funil de vendas. Tudo bem. Eu tenho um vídeo aqui criticando o funil. Eu não estou criticando este fluxo. Eu chamo isso de fluxo. Eu estou criticando outra coisa. Tá. Então, vamos lá. Vamos prestar atenção. Depois você assiste o vídeo de funil também, se você quiser. Primeira fonte é o vídeo longo. Esse vídeo que você está vendo aqui agora é um vídeo longo. Que é um vídeo que tem que ter, na minha opinião, 15 minutos ou mais. Por que eu boto essa marca temporal? Porque é o tempo que me parece necessário para você passar um conhecimento de relativa profundidade. Tem coisas que você precisaria de três horas explicando. Mas eu acho que quando você passa de 15 minutos, você já está entregando uma relativa profundidade no assunto. E eu acho que menos que isso, normalmente, você fica numa camada bastante superficial. Vamos deixar claro. Existem as pessoas que não vão consumir conteúdos longos. Tá tudo bem. No geral, acredita no que eu estou te falando. Pô, confia em mim. No geral, essas pessoas pagam menos, têm menos dinheiro e compram menos. No geral, você vai sempre achar uma exceção à regra. Mas no geral, quem está com mais grana, quem está mais disposto a pagar, essa pessoa está vendo conteúdos maiores. Por quê? Porque ela está interessada no assunto. Você passar 15 minutos vendo um vídeo, demonstra um grande interesse teu naquele assunto. E isso significa que você é um lead melhor para a pessoa que está produzindo o conteúdo também. Eu só vejo vídeo longo, meu. Eu não vejo Reels. Toda vez que eu vejo Reels, eu fico depressivo. Entendeu? Foi isso que deu origem a essa série de vídeos sobre como viver na internet sem Instagram. Que é a demonstração do que eu já tenho feito há um tempo e que está se provando verdadeiro agora. Então, vídeo longo ensinando algo. É o que eu estou tentando fazer aqui. Te ensinar algo. Você pode pensar nesses vídeos longos sempre começando com como. O como, ele tende a levar você para um vídeo de ensino. Como viver de internet sem Instagram. Ele tende a levar você para uma espécie de um fluxo, de um passo a passo, de uma sequência de ensinos, de coisas que ajudam as pessoas a aumentar o seu conhecimento e ter algum tipo de resultado real na vida delas. Então, se você partir de como fazer, alguma coisa, você tende a criar esse tipo de vídeo. Beleza. Temos uma coisa importante aqui. Que eu estou testando no meu YouTube e ainda não sei te dizer a veracidade, a validade disso aqui. Mas eu acho que é valioso, tá? Eu já pensei em parar de fazer o short, mas eu estou avaliando isso aqui ainda. Que é o seguinte. Eu pego o meu vídeo longo e eu tiro algum pedaço dele. E eu faço isso com inteligência artificial, tá? Eu pego a inteligência artificial, faço cortes do meu vídeo longo. E esses cortes, eles viram shorts. Qual que é a beleza dos shorts aqui no YouTube? É que você consegue linkar os shorts ao vídeo principal. O YouTube tem essa ferramenta. Então, eu sei que o meu shorts, ele vai trazer algum número de pessoas de volta para o vídeo longo. Então, veja só. Eu criei o vídeo longo e talvez você tenha me assistido por isso. Você está assistindo esse vídeo porque você chegou nele. Mas algumas pessoas chegaram nesse vídeo porque elas viram um corte deste vídeo. E aí, então, elas vieram aqui. Inclusive, vamos ver quantas pessoas chegam. Se você chegou pelos shorts, bota no comentário aqui para eu saber, tá bom? Se você chegou pelo vídeo longo, bota também. Quanto mais comentário, melhor. O algoritmo gosta mais de mim, tá bom? Tamo junto. Então, eu vou só fazer esse teste. Isso aqui é um fluxo de retroalimentação. Parte 1, eu faço vídeo longo. Corto shorts. Parte 2, eu levo de volta para o vídeo longo. Beleza. O que tem em todos os vídeos? Link na descrição. E eu esqueci de colocar aqui também, né? No comentário fixado. Então, tem link na descrição e no comentário fixado. É para ter comentário fixado. Às vezes, por algum motivo, eu não encontro comentário fixado aqui. Eu não sei se é um bug ou se a gente esqueceu de programar, tá? Mas o vídeo longo vai ter o link do meu produto na descrição ou no comentário fixado. E eu vou lembrar você do produto. Por exemplo, o meu produto é o Projeto Valer. Que é um projeto onde eu te ensino e te auxilio a implementar o negócio de uma pessoa só. Isso que você está vendo aqui que eu estou te mostrando a informação. No Projeto Valer, eu te ajudo pessoalmente. Temos um grupo no WhatsApp com as pessoas e eu te respondendo todas as suas dúvidas em áudio. Temos nossos encontros no Zoom todos os meses. E temos a nossa jornada Valer, que é todo o processo de trabalho do dia a dia. As coisas que você tem que fazer e como você tem que fazê-las. O link está na descrição desse vídeo. É assim que eu estou levando as pessoas para a minha página de vendas. Você precisa levar as pessoas para a página de vendas, tá? Antes de explicar essa fonte 2, por mais que ela pareça óbvia para você, aguarde a explicação dela. Eu vou terminar o fluxo e daí eu te explico a fonte 2 e a fonte 3, tá? Uma vez na página de vendas, o que acontece na minha página de vendas? Você vai ler ela, assistir o vídeo que tem lá. Mas no final, para você conseguir chegar no checkout e saber o preço do meu produto, o preço está escondido por um motivo real, tá? Ah, eu odeio gente que esconde o preço. Pois é, mas é parte do processo. Porque é muito importante para mim que você preencha o pop-up de informações que tem lá. Então eu vou te pedir lá na minha página para você chegar no checkout e fazer a sua compra. Você vai poder comprar ali na página. Mas você vai ter que preencher nome, e-mail e telefone. Por que você tem que preencher nome, e-mail e telefone? Porque aí você vai ativar duas fontes de contato comigo. A primeira fonte é uma automação no WhatsApp. Ou seja, você vai receber uma mensagem do WhatsApp. E a mensagem vai ser mais ou menos assim. Oi, tudo bem? Aqui é o Elton. Oi, tudo bem? Aqui é a Larissa. A Larissa é minha aluna do Projeto Valenor e minha vendedora do Projeto Valenor. Oi, aqui é a Larissa. E eu estou aqui para tirar suas dúvidas sobre o Projeto Valenor. Presta atenção. Essa mensagem tem que ter este tom de auxílio e não um tom de venda. Eu detesto o tom vendedor. Detesto, meu. Entendeu? Inclusive, tem um vídeo falando por que eu não faço lançamento, que é por causa desse tom vendedor que eu detesto. Vai estar na descrição também esse vídeo. Então, na página de vendas, você vai preencher esses dados e você vai entrar em uma automação. Essa automação de WhatsApp é uma mensagem, a primeira mensagem automática. Oi, aqui é a Larissa. Eu estou aqui para te ajudar se você tiver dúvidas. E aí, se você tiver dúvidas, você vai falar com ela. A partir do momento que você respondeu, já não é mais automação. Já é a Larissa falando contigo mesmo. Ou eu. Às vezes é eu, às vezes é a Larissa. É sempre um de nós dois. E a gente vai estar conversando com você de verdade. Uma pessoa de verdade conversando contigo. A segunda coisa que esse pop-up ativa na minha página de vendas é eu ganho o teu e-mail. Quando eu ganho o teu e-mail, você passa a receber o meu conteúdo por e-mail. Então, eu mando o conteúdo por e-mail. Não é e-mail de venda. Não, você vai receber conteúdo por e-mail. Então, nós temos aqui dois caminhos. Automação a um no WhatsApp. Ou eu começar a te enviar e-mail. Porque eu capturei o teu e-mail, certo? Não vai receber e-mail automático. Você vai receber e-mail. Todo dia eu tento escrever um e-mail para enviar para a minha lista de e-mails. Eu coloquei aqui Substack. Para quem não conhece Substack, ele é uma rede social de textos longos. E esses textos longos também são enviados por e-mail. Eu uso o ActiveCampaign. Mas eu coloquei Substack. ActiveCampaign também é e-mail marketing. Fica tranquilo se você não entende essas ferramentas. É só ferramenta. Ferramenta é o de menos. A única ferramenta que eu preciso deixar claro para você que você tem que ter é a ferramenta página de vendas. E para ter a página de vendas, você precisa de um servidor. Servidor onde a tua página fica hospedada. Eu recomendo que você assine a Hostinger. É o meu servidor. É o servidor mais barato que tem por aí. Um dos mais baratos. E ele é muito bom. A qualidade dele é muito boa. E ao assinar o servidor, o link está na descrição. Você tem um cupom de desconto chamado Elton. Que te dá 10% de desconto. Você também ganha um domínio gratuito. Então assina a Hostinger pelo link que tem na descrição. Você vai ganhar um domínio. O que é o domínio? É o www.eltonfilho.com Esse eltonfilho.com é meu domínio. Ninguém mais pode ter ele. Então você ganha o domínio de graça. Se você não pegar o domínio gratuito ali na Hostinger, você vai ter que comprar ele. E aí vai custar dinheiro também. Então essa é a ferramenta que eu preciso. Porque você precisa do servidor, do domínio para você construir a sua página de vendas. Com a página de vendas, você vai ter a alimentação um a um no WhatsApp e do teu e-mail. Eu te ensino a montar uma página de vendas num vídeo aqui no YouTube também. Também tem esse vídeo aqui. Eu vou deixar ele na descrição. Inclusive, eu vou recomendar depois que se você não assistiu o vídeo sobre sair do Instagram, você vai clicar nele no final do vídeo. Se você já assistiu, você vai assistir o vídeo de como criar uma página de vendas. Vamos lá. Automação no WhatsApp é isso. E o que vai acontecer no WhatsApp é... Você vai começar uma conversa para entender melhor o meu produto. E entendendo melhor o meu produto, você vai comprar o meu produto se achar que faz sentido para você. Agora, se você não comprar ali, o que vai acontecer é... Você vai passar a receber os meus e-mails. E os meus e-mails são mais conteúdo. Veja, qual é o nosso objetivo? Não depender do Instagram. Para não depender do Instagram, nós temos que ter outras fontes de conteúdo. E na minha opinião, você vai ter fontes de conteúdo mais valioso do que o conteúdo que é entregue lá no Instagram. Por isso que eu quero sair daquele negócio. Entendeu? Por quê? Porque lá é o pior conteúdo. Porque é o conteúdo mais curto, conteúdo mais superficial, conteúdo com menos conhecimento que eu passo. Agora, uma vez que eu tenho o teu e-mail e você passa a receber meus e-mails, você passa a receber um texto longo. Texto longo tem a mesma validade de um vídeo longo. Ou seja, ele vai ter algum tipo de profundidade que te passa um conhecimento melhor. E, portanto, te prova melhor que eu entendo do que eu estou falando. O que eu coloquei aqui no Substack? Cara, eu vou até abrir para te mostrar. Não ganho nada para te mostrar isso aqui, inclusive, diga-se de passagem. O Substack é uma rede social. Ele tem um feed. Olha aqui, um feedzinho, né? Que parece um feed de Instagram, de texto, um tweet, sei lá, alguma coisa assim. Mas ele tem aqui uma parte em cima, está vendo isso aqui? Isso aqui são artigos. Se eu clicar nesse artigo do Rafael, meu amigo, que eu sigo aqui, você vê que é um artigo. Olha o tamanho desse texto. Está vendo? É um texto enorme, meu. Então, o que é isso aqui? É um conteúdo de altíssimo valor para você consumir em texto. Então, eu atinjo os dois tipos de consumo. É muito importante que você atinja esses dois tipos de consumo. O consumo em vídeo e o consumo em texto. Tem gente que prefere em vídeo, tem gente que prefere em texto, tem gente que gosta dos dois. E o que nós queremos criar com as pessoas aqui para vender na internet, são pontos de contato com o nosso melhor conteúdo. Então, no Substack, você tem essa capacidade de ter o teu texto longo numa rede social. E tem muita gente boa ali dentro do Substack. E ter o teu texto longo na caixa de entrada das pessoas. Então, esse mesmo artigo que eu te mostrei aqui do Rafael, eu recebo este artigo lá no meu e-mail. Então, o Substack cumpre essa função dupla. Ao mesmo tempo que o artigo vai para a rede social, ele vai para o e-mail da pessoa. E o que é que acontece? Acontece no artigo a mesma coisa que acontece no vídeo. Que é o quê? Eu cito, eu falo do meu produto no meio do conteúdo. Eu já falei para você do Projeto Valenor aqui. Eu não vou ficar insistindo e enchendo teu saco o Projeto Valenor, sacou? Agora, eu faço a mesma coisa no meu e-mail. E aí, por isso que o caminho aqui é um, a automação da página me dá o e-mail. Uma vez que você recebe o e-mail, eu te levo de volta para a página. Por que eu te levo de volta para a página? Porque eu tenho que passar na página para comprar, entendeu? Então, mesmo que você já conheça a página, já tenha entrado lá, eu já tenho os teus dados, você já tenha falado com a Larissa ou comigo, não importa. Eu tenho que te levar de volta para a página. Então, eu continuo te dando o link da minha página de vendas para você poder adquirir o meu produto. Beleza, essa é a nossa fonte 3 aqui, mas faltou explicar a fonte ABA Comunidade. O que eu descobri hoje, hoje mesmo que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho estudado muito sobre o YouTube e pagado várias mentorias, inclusive, para melhorar o meu conteúdo e o meu entendimento da plataforma. E eu descobri que a ABA Comunidade, ela é uma... Vou dizer o que o cara me disse, que foi o Vitor. O Vitor me disse assim, pensa nela como o story do Instagram. Só que, isso foi o que ele disse. Agora fecha aspas, vamos porque eu interpretei dessa parada, porque tem que falar que fui eu, porque vai que eu interpretei uma besteira, não vou botar na conta do Vitor, né? O que eu interpretei disso? Cara, isso é um story um milhão de vezes melhor. Por quê? Porque ele dura, ele está lá. O story desaparece em 24 horas. A ABA Comunidade não desaparece. O story só é entregue para quem te segue no Instagram. A ABA Comunidade também é entregue para quem não é inscrito no teu canal. Então, eu parei e pensei, cara, eu tenho aqui uma próxima fonte. Eu posso produzir conteúdo na ABA Comunidade. Eu já fazia isso me relacionando. E aqui vai entrar... Cara, tu tem que ficar até a parte que eu vou explicar relacionamento. Quando tu entender relacionamento, tu vai entender tudo. Eu posso me relacionar com você ali na ABA Comunidade. Mas eu posso fazer um pitch de vendas ali bem mais tranquilo, porque eu posso falar, olha, você está aqui no meu canal, você conhece o Projeto Valen? Eu acho que, de repente, clica aqui no link hoje. Vai conhecer, conversa com a Larissa, conversa comigo, deixa eu te explicar um pouco melhor. Talvez você queira ter um negócio de uma pessoa só na internet, só não saiba como fazer. É um negócio sem reunião, sem equipe, coisa e tal. Então, eu posso usar a ABA Comunidade para um relacionamento mais próximo. Porque o que é o Story? O Story do Instagram é um relacionamento muito próximo com a atual audiência. Ele é o mais próximo que tem lá dentro. Agora, a ABA Comunidade também é um relacionamento próximo. Eu percebi isso criando as enquetes que eu criei nos últimos tempos, conversando, pedindo opinião. E eu vi o tanto que as pessoas interagem aqui dentro. Inclusive, eu falei para o Vitor hoje, cara, é muito massa a interação da galera no YouTube. Eu não esperava que fosse assim, eu não acreditava nisso. Porque eu não era um cara que interagia com as pessoas que eu sou inscrito no canal. Eu só entrava para ver os vídeos. Agora, vendo as pessoas interagindo comigo, me dá mais vontade de interagir com os outros também no canal deles. Então, veja. A ABA Comunidade se torna, portanto, a minha fonte substituta dos Stories. Isso aqui é fase de teste. Então, veja. Isso é um plano em andamento. Eu ainda estou lá no Instagram, ainda estou produzindo conteúdo lá, ainda tem coisa. Mas é um plano em andamento. É isso que você tem que entender. Todo plano, ele precisa de um tempo para ser executado. A minha ideia surgiu em 2022. Nós estamos em 2024 e esse plano está em andamento. Tu não precisa ter pressa para as coisas. Tu precisa simplesmente não desistir delas, permanecer. Então, veja só. Qual que é a lógica disso tudo aqui? A lógica é apostar nos vídeos longos e nos textos longos. E usar, portanto, o YouTube e o Substack como substitutos do Instagram. E se você não quiser usar o Substack, que você pode fazer como eu faço atualmente, que é usar o ActiveCampaign. Ou qualquer plataforma de e-mail marketing para ficar mandando e-mail. E aí, por que eu aposto nesse formato? E aqui que eu prefiro a aba comunidade aos Stories. Porque eu estou construindo um relacionamento mais profundo com você. Nós passamos mais tempo juntos aqui. E por isso, nós nos conhecemos melhor. Então, pensa o seguinte. Veja a lógica. Existe um racional, tá? Olha o racional. No Instagram, o tempo que você passa comigo, ele é curto. Por quê? Porque cada Story tem seus 10 segundos, 15 segundos. Eu não vou fazer muitos vídeos de 60 segundos Stories. Cada post do feed tem um texto curtinho. Ou cada Reels é um vídeo muito curto. Então, no geral, nós estamos nos relacionando em pequenos pedaços ao longo dos dias e das semanas lá no Instagram. Então, é um relacionamento que demora para engrenar. É como se você estivesse tentando conquistar lá a mocinha ou o rapaz mandando uma mensagem por dia no Ates. E aí, pô, eu quero casar com esse cara. Vou mandar mensagem um dia, uma por dia no Ates. Nunca vai casar, entendeu? Agora, o que acontece aqui no vídeo longo e no texto longo? Nós passamos um bloco de tempo maior juntos. É como se, ao invés de te mandar uma mensagem só no Ates, a gente saísse para jantar. Então, a gente passa um tempo maior junto. Isso significa que a gente tem um relacionamento mais estreito. Cara, tu pode dizer, eu sou um estranho para você, eu nem sei quem é você, vamos dizer assim. Tu estava me vendo aqui. Mas, cara, eu já me encontrei pessoalmente com vários mentorados. E a gente sai e vai andar e ir para a praia. E eu já pousei na casa de mentorado. Já levei o mentorado para passear em gramado. Então, assim, veja, quanto mais estreito é o nosso relacionamento, maiores as chances de nós levarmos esse relacionamento para um próximo nível. E esse próximo nível é o nível em que você passa a ser cliente. Tudo isso que eu estou te mostrando é para você poder fazer. Por quê? Porque esses conteúdos longos, eles abrindo um bloco de tempo maior do nosso relacionamento, eles também não só é mais tempo, mas é mais profundidade. Significa que as coisas que você está me ouvindo falar aqui são mais valiosas do que as que eu consigo falar em um conteúdo muito curtinho. E, portanto, é mais rápida a jornada de compra. E isso me permite sair do Instagram. Por quê? Porque o que me travava de sair do Instagram era a aquisição da pessoa. Do tipo, como eu faço para você me conhecer e aí consumir o meu conteúdo gratuito. E eu vivia na convicção, que muita gente vive, de que para você me conhecer e se interessar, eu preciso de um conteúdo curto e superficial. Eu preciso fazer um Reels, fazer um postzinho. Senão você não vai se interessar e querer o conteúdo mais longo. Eu me provei errado tanto no YouTube quanto no Substack. Os textos que eu criei no Substack me trouxeram novos inscritos. E esses inscritos já vieram falando comigo. Os vídeos que eu produzo no YouTube estão me trazendo muitos inscritos novos também. O meu canal já está em 54 mil inscritos nesse momento. Eu estava em 15 quando eu comecei a levar a sério de verdade esse trabalho. E esses 15 eu demorei 4 anos para conseguir esses 15 mil. Sendo que esses 54 mil, esse andamento de 40 mil foi em muito menos de um ano. Foi em seis meses, sete meses, sei lá. É mais ou menos esse tempo que eu estou. Então veja, eu quebrei uma convicção falsa que eu tinha. De que precisa do conteúdo curto, superficial para atrair seguidores. Não precisa. Eu posso atrair inscritos seguidores com conteúdo longo. Com o meu melhor conteúdo. Então se eu quebrei essa crença falsa, eu posso parar de criar o conteúdo curto que eu não gosto. Que eu só criava para atrair a pessoa para ver o conteúdo longo. E o único conteúdo curto que eu ainda pretendo fazer é o shorts. Porque eu não estou criando. Eu estou retirando ele de um texto, de um vídeo longo. E eu já estou apontando a pessoa de volta. Então esse conteúdo que não é simplesmente derivado. Ele é... Esse é o único chamariz que eu tenho achado interessante até o momento. Então esse plano aqui para você viver de internet sem precisar no Instagram. É o plano que eu estou executando. Então eu estou te contando uma coisa pessoal que eu estou fazendo na minha vida. E você pode executar na tua e ver o resultado também. Se você ainda não viu o primeiro vídeo de como viver de internet. E como eu estou fazendo para sair no Instagram. Ele vai estar aqui no final desse vídeo. Você vai clicar nele e vai assistir. Você vai curtir para caramba. Se você já viu aquele vídeo. Eu vou deixar o vídeo para construir uma página de vendas. Por quê? Porque é a coisa prática que você precisa. Para poder dar o próximo passo. E conseguir levar as pessoas para conversa no WhatsApp ou para o teu e-mail. Espero que isso aqui tenha sido útil. A gente se vê. Um grande abraço. E até mais.